Música Fala-me no Twitter, yo Twitter.com Barra Hernando Silva Me casei com rap e não tenho outros casos Não sou o Kelly Que eu faço numa 6th in Podia jurar que sou R. Kelly E a rap é minha casa E o que será que não vês Que eu engaja PR nesta merda E quanto mais letras Da minha vez sou pro, prof, profeta E que não é um developer I'm getting better O que nos difere Na rocha só se for pra vos mostrar que é um rei Diz que sou macaco verde E em termos de escrita Só na Arábia que eu posso ser um zero à esquerda Nigga respeita E nunca usei asterisco Porque aí eu não falho nas letras Deixa de tretas Pois é visível que o game Tô a ter os melhores trabalhos Sem cartas, recomendação I'm the one Pinky, limina e misto Noutra dimensão Eu Wack Eu cometejo gravidez de menstruação Impossível Boy, eu cuspo mais fire Comer opção Não vou com a munição Quando escrevo não tenho oponente A aprovação automática da dissertação Trabalho melhor nas linhas do que uma tripulação Deixo o niggas sem ar Apesar de ser a inspiração For the love Eu sempre fiz por amor De mãos abertas O sucesso veio tipo martelo do Thor Agora que venha mais paper Porque só com notas em todos os bolsos Dos bototas É que estarei vestido a rigor Tô cada vez com mais power Chama-me Mernani Brody Só falta Brad Deixar de ser problema Emitar a Jolie Se eu combaldo com Kobe Nem que seja os 40 Sou tão legend Quanto os IKFs Fazer dançar Tipo Danit I'm kind of a big deal Contratos de Powit Tô sempre a vida TPC Ou seja Transpirar Tipo Gashit Música Trena Son of touch